É triste, é triste, é triste, é triste, é triste, é triste, é triste... Olá companheiros, está começando mais um programa da coligação Assis e Alex, Prefeito de Conceição do Coité Em 7 de outubro E só depende de você Em nosso terceiro programa Estaremos hoje mostrando o que aconteceu Na inauguração do comitê Em Santa Rosa Todos juntos em uma só mudança Para mudar Coité Para um Coité para todos Assis de Alex, Prefeito de Conceição do Coité Vamos ver o que realmente aconteceu Uma verdadeira festa Vem pra cá Cada um de vocês, cada homem Cada mulher, cada jovem Cada senhor, cada senhora Abraçados por Alex e Assis E rumo à vitória Vem pra goitê Vem prazo 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 Fortalece nós A certeza De que venceremos 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 Até a vitória Sempre 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 Vem prazo Amigo e amiga Eu lhes peço que me ouça Eu penso no futuro E não calo a minha boca Eu quero minha cidade Crescendo e renovada Juntos Pouco Vem prazo Nessa nova caminhada Assis e Alex Chegou a hora Da gente renovar Um projeto avançado Que seja louvado É hora de mudar Vai companheiro É treze Pra ganhar Assis e Alex Pra cidade melhorar Agora é treze Eu não me engano não Agora é a hora Da mudança Meu irmão Vai companheiro É treze Pra ganhar Assis e Alex Pra cidade melhorar Agora é treze Eu não me engano não Agora é a hora Da mudança Meu irmão É o treze Vem com treze É o treze É o treze Vem com treze É o treze Amigo e amiga Eu lhes peço Que me ouça Eu penso no futuro E não cala minha boca Eu quero minha cidade Crescendo e renovada Juntos por coitê Nessa nova caminhada Assis e Alex Chegou a hora Da gente renovar Um projeto avançado Que seja louvado É hora de mudar Vai companheiro É treze Pra ganhar Assis e Alex Pra cidade melhorar Agora é treze Eu não me engano não Agora é a hora Da mudança Meu irmão Vai companheiro É treze Pra ganhar Assis e Alex Pra cidade melhorar Agora é treze Eu não me engano não Agora é a hora Da mudança Meu irmão É o treze Vem com treze É o treze É o treze Vem com treze Ah, a treze Ah, 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 ah Eu não me engano não